Caralho, você foi chamado para servir na missão Brasil Natal. Seu tempo de serviço deve ser de 24 meses. Você deve apresentar ao Centro de Treinamento Missionário do Brasil na quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014. Você vai preparar-se para pregar o Evangelho em português. Seu presidente de missão poderá alterar sua designação específica, de acordo com as necessidades da missão. Você foi recomendado como pessoa digna de representar o Senhor para pregar o Evangelho restaurado. Você será um representante oficial da igreja. Como tal, espera-se que mantenha os mais elevados padrões de conuta e aparência, guardando os mandamentos, cumprindo as regras da missão e seguindo os conselhos de seu presidente de missão. Ao dedicar-se seu tempo e atenção ao serviço do Senhor, deixando para trás todos os outros assuntos pessoais, o Senhor o abençoará com o conhecimento e testemunho crescente da restauração e das verdades do Evangelho de Jesus Cristo. Seu propósito será o de convidar outras pessoas a chegarem-se a Cristo, ajudando-os a receber o Evangelho restaurado por meio da fé em Jesus Cristo, em sua expiação. E por fim, ele vai fingir o batismo de receber o dom do Espírito Santo e perceberá até o fim. do Espírito Santo e o Espírito Santo e o Espírito Santo. do Espírito Santo e o Espírito Santo. O Espírito Santo será o presidente de"... ... imediatamente sua aceitação, por escrito, assinado também pelo bispo. Atenciosamente, Thomas S. Mons, Presidente. Tiropa. Muito obrigado. Deixa eu ver isso aí, meu. 13 de fevereiro. Três? Treze. Estamos aí, né? Ah, super ansioso agora. Como é que tá se sentindo, meu? Nossa, super feliz, cara. Quem é que disse que não ia chorar? Chorar. Não tem como, né? Não tem como, não tem. A sensação é incrível. As pessoas estão já me aguardando lá. Eu não ia chorar, eu ia chorar. Quem disse que eu não ia chorar? Ah, eu vou me lavar todos os dias. Agora é só aí, né? Natal é longe, né? Natal é bem longe. Vai até São Paulo e de São Paulo pega outro avião. Não, não vai. Acho que vai ter, né? São Paulo. São Paulo depois vai falar. Vai ter que pegar. Tem que pegar outro avião. Ah, não. Acho que de São Paulo vai ter. Tem que pegar outro avião. Tem que pegar outro avião. Tem que ter. Tem que ter esse sentimento. Esse sentimento. No CTM, eu não me preocupo ainda. Vai ser tratado como um rei. Depois que ele sai de lá na guerra. Não, ainda mesmo na guerra ele vai ser um rei, né, meu? É. Isso aí, vamos terminar com a Camila. Tchau.